E aí galera, beleza? Hoje trago mais um review pra vocês no canal, dessa vez o N-Drive da Emerson Custom, um pedal low gain, que tem aí o seu tipo transparente drive, e um pedal muito fácil de se timbrar, e você pode usar ele tanto como um overdrive low gain, como também um boost. O N-Drive possui apenas dois knobs, o knob de volume e o knob de gain. Vocês vão poder notar que o N-Drive trabalha em conjunto os dois knobs, o de volume e o de gain. Lembrando também que você pode usar o N-Drive como boost, então esse volume, quanto mais ganho se coloca, mais volume se tem também, né? Então você pode ir limpando ele no ganho e aumentando no volume pra usar como clean, ou você pode ir tirando o volume e aumentando o ganho pra usar ele como overdrive mesmo, low gain, né? Vamos começar agora com o N-Drive com ganho no zero, tá? Tá totalmente no zero. Eu deixei o volume mais ou menos comparado ao volume da Guita Clean, tá? Guitarra Clean. Guitarra Clean. Guitarra Clean. Amém. Agora vou demonstrar também a dinâmica do pedal, que responde bem aí a palhetada. Amém. Então galera, o N-Drive da Emerson Custom é feito com componentes premium, então é um pedal de muita qualidade, tem um acabamento incrível, uma sonoridade incrível. Vocês puderam notar que ele também responde bem aí a palhetada, então é um pedal bem dinâmico e lembrando que ele é um pedal de low gain. Serve também como um clean boost por ter bastante headroom no pedal, mas é considerado aí um low gain mesmo, um overdrive transparente por não alterar o sinal do seu instrumento. O N-Drive e os produtos da Emerson Custom você encontra na JPM Guitar Shop, que é a revendedora autorizada da Emerson no Brasil. Vou deixar na descrição do vídeo o site da JPM, para que vocês possam entrar no site e dar uma sacada em todos esses produtos. Tanto elétrica de guitarra, os kits, kit de cabo para pedais, os próprios pedais aí da Emerson e mais algumas coisas que vocês encontram aí na JPM. É isso aí galera, espero que vocês tenham curtido mais esse review. Deixe seu like, quem não é inscrito se inscreva e até o próximo vídeo. Valeu! Música 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 Música